Mano, eu disse em manchete a dúvida do Zé Ricardo que começa a se dissipar a partir do treinamento de hoje que foi encerrado ainda há pouco na toca da raposa. O que fazer com o centroavante? Joga com o Gilberto, referência? Tenta um Bruno Rodrigues pra ser o falso nove, mas flutuando ali entre a zaga do América já que o próximo compromisso é esse clássico com o Coelho? Pode ter um Nicão vindo de trás? O Matheus, aí eu já acho pouquíssimo provável pelo pouco tempo de treinamento mas por que não, já que tá aí trabalhando e ficando à disposição. Falso nove ou vai de centroavante o Cruzeiro pra pegar o Coelho, hein Romano? Boa pergunta, viu Tiago? E essa pergunta vou rolar pro Léo Figueiredo. E aí Léo, falso nove, entra com o atacante de referência, e aí? Olha, o Cruzeiro pode tentar jogar com um falso nove, não pode com um nove falso como vinha acontecendo, né? Que era colocar um nove e o nove não fazer nada que é o caso do Gilberto. Então, e não tô dizendo até que ele seja um nove falso na carreira ele tem sido no Cruzeiro, porque na carreira o Gilberto sempre fez gol mas no Cruzeiro, então não é ter um falso nove ou um nove falso é não colocar o nove falso, porque não tem marcado os gols o Gilberto. Então, eu, na minha opinião, acho que é melhor montar um ataque convencer o Bruno, ou o Wesley, ou o Arthur, um dos seus melhores atacantes tecnicamente, a fazer uma função ali um pouco mais centralizada e não precisa ser necessariamente como um centroavante você pode jogar com dois caras espetados e ter o cara do meio jogando um pouquinho mais atrás existem duzentas milhões de maneiras de você montar um time, gente. Só que o mais importante para o treinador, seja o Zé Ricardo ou qualquer treinador é você conseguir tirar dos seus jogadores o que eles têm de melhor Então, bota os melhores para jogar e vê ali quem consegue fazer essa função com um pouco mais de facilidade mas tudo em benefício do time Por falar em benefício do time, Romano acho que o Lucas Silva deu uma letraça aí uma letraça E nós vamos falar depois? É, nós vamos para o debate porque tem um sujeito aqui, ó que já tinha cantado essa pedra, já tinha um tempão e a gente vai falar sobre isso na próxima participação para o recado, acho que mais claro do que isso impossível que foi dado pelo Lucas Silva, viu? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau